E oi, fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de estilo BR aqui, mano E hoje nós estamos com aquela ideia de fazer um carro slip novamente Pra quem não viu os últimos vídeos, mano, acompanha Porque é só slip louco Hoje eu vou tentar fazer algo um pouco mais violento Não sei se eu vou dar conta Mas assim, vou tentar fazer o melhor do que for possível, beleza? Porque querendo ou não, tem carros aqui no estilo BR Você que não conhece aqui direito o estilo BR Tem carros no estilo BR que o cofre do motor é um pouco menor Então por conta de ser um pouco menor A gente não consegue fazer carros slips que caibem em V10 ou V8 Justamente porque tem um compartimento menor Mas dá sim pra gente tentar deixar ele em 9 segundos Ou 9,5, tá ligado? 8,5 eu achei a mais difícil Mas pelo menos um 9,5 eu acho que a gente consegue Então vamos então nas compras Só que antes disso, mano, quero falar pra vocês Pra vocês se inscreverem no canal, meu querido Se inscreve no canal Ativa o sininho pra gente ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, beleza? Compartilha com um amigo seu Porque esse ano, mano, vai sair dois vídeos por dia Todos os dias E eu conto muito com vocês Pra tá compartilhando pros seus amigos Pra gente tá fazendo as coisas acontecerem, beleza? E vamos que vamos Lembrando a vocês que eu tô fazendo live também Lá na roxinha, o link tá na descrição Todos os dias a 5 e meia da tarde Então corre lá e já jogue com a gente alguma jogatina lá Porque a gente tá jogando tudo de lá Beleza? Vamos que vamos, então Vamos na loja O que que eu vou comprar aqui, meus queridos? Meu Deus do céu Dá pra comprar um Golf, hein? Ó Um golzinho, bolinha Ó, tem uns Golf mais novos Tem um Celtinha Será que o Celtinha cabe em alguma coisa, mano? Ó o Chevette Ó o Chevette Nossa, tem um Ômega aqui Grandão Tem um Maré Nossa Senhora Um Civic, mano Tô pensando aqui O que que a gente pode fazer Ó o golzinho Ó o golzinho Slip aí Eu acho que vai ser o golzinho Apesar que A O Opala tem uma frente, né? Mais diferenciada Não Eu vou de golzinho, vai Vou de golzinho Vou comprar o golzinho Gol Slipper Vou tentar botar o gol Slipper Pesadão E vamos que vamos Pra garagem Vamos 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 deixar isso aqui funcionando Bora Oficina Vamos levar o gol Slipper pra lá E ver o que que a gente consegue mudar Vou deixar esses Os kits do Gol GTI, mano Que eu acho muito bonitinho Tá ligado? Vamos tentar tirar tudo que temos aqui Ó Beleza Já tiramos Vamos tirar também esses pneus, velho Bacana Pneu também tirou Primeira coisa que eu vou comprar na loja Pra deixar o carro Slipper, mano A gente sempre tem que usar o pneu esportivo Porque se a gente usa o pneu de arrancada A galera manja Fala Nossa, que isso O cara já tá de pneu de arrancada Ou não A gente pode ir de pneu de arrancada E tentar fazer um gol sinistro Tá ligado? Em vez de só Slipper Eu vou tentar fazer isso, vai Eu vou tentar fazer isso Vou comprar Não, eu já tenho Slipper Eu já tenho Slipper Então eu vou comprar aqui um Um esportivo Ó a doideira, hein Ó a doideira que eu vou fazer Nós vamos tentar fazer um trem grosso aqui E eu vou deixar na tração traseira Deixa eu ver aí Tá na traseira Vou tentar deixar esse carro Tração traseira Com motor Aqui AWD Será que eu consigo deixar ele AWD? Pô, rapaz Nas quatro Mas eu Tá Se eu deixar nas quatro Eu vou comprar um esportivo mesmo Mano, eu não tô querendo Eu não tô querendo Deixar ele com o pneu de arrancada Porque se eu deixo com o pneu de arrancada A galera A galera assusta Tá ligado? Temos 840 litros, mano Que eu acho que não cabe muita coisa Aqui, ó 700 litros um V6 do GTR Ó 750 litros Um V8 carburado Certo? Temos aqui um 1.6 4 cilindros De 410 litros Olha só pra vocês verem Temos aqui um V8 do Dojão De 700 litros Então assim É muito litro, mano É muito litro que os carros tem Ó Temos aqui Um outro V8 Certo? Vamos dar uma olhada aqui O que mais que a gente tem aqui Ó O V8 6.2 de 700 litros Vamos fazer o seguinte A transmissão Ela sempre pega um pouco mais 3.15 3.27 3.46 Caramba, velho Pera aí Deixa eu pegar uma transmissão aqui Maneira Uma acima de 3, vai Acima de... Aqui, ó 3.600 3.600 pra mim já seria de bom tamanho Aqui, ó Eu vou pegar essa de 3.7 Pra gente ver como é que fica Já temos aí De espaço livre 660 660 Temos uns cilindros aqui Meio loucos Ó 410 Torque de 135 Potência de 138 E esse aqui Torque de 148 Esse motor é de que, mano? 4 cilindros 2.0 Ele é melhor do que o 5 cilindros Do Maré, hein? Ó Vamos dar uma olhada aqui Ó Tem uns 6 caneca aqui também De 280 de torque Mas 170 de potência só Eu vou com esse motor aqui, mano Eu não sei de que Que é esse motor Não sei No volume 2 Volume 1 148 200 cavalos Vamos dar uma olhada Se a gente tem outro aqui Um outro melhor 120 Temos um aqui de 170 Mano, a gente vai ter que trabalhar muito Em cima desse carro aqui 138 Ó Temos aqui 397 De torque Mano Vai ser este motor aqui Este motor aqui Tá com a cara de prestar Vou colocar nele um superchard Será que eu consigo? 320 litros, mano Superchard Poxa É, mano Pesado, hein? Eu vou ter que botar ele um biturbo Então Nossa, 100 litros, mano Não dá Não dá Poxa vida 410 litro 200 de potência 148 de torque 172 de torque 120 de potência 410 litros 410 litros Que tá acabando com a gente Mano Eu vou trocar o diferencial, galera E vou colocar este aqui, ó De 3.15 Aqui, ó Isso aí vai dar Vai dar mais 150 litros Certo? Quantos litros que é este? Esse aqui é 180 A gente já vai colocar um superchard aqui, ó Beleza Deu certinho Conseguimos colocar aqui Uma transmissão menor De um tamanho de 100 litros Certo? E colocamos aqui O nosso motor 2.0 Não sei, mano É o 2.0 4 cilindros Não sei que motor que é este Deve ser um motor Motor, sei lá De o Gol GTI Não sei O Gol GTI é 1.6 AP, mano Eu tô meio perdido nisso daqui Beleza Vamos colocar aqui Nossa suspensãozinha Bacana Temos um Um tweakzão de quebrada Não temos Temos aqui, ó Colocar um tweak Ih, mano É isso que vocês estão vendo, meu parceiro Eita Pera aí Aí Vou deixar assim, né, mano Não vou deixar tão Na cara da sociedade, não Beleza Mano Tá bem slipado Vamos fazer alguns testes No Dina Pra saber quantos quilômetros tá Deixa eu tirar meu web Ficando aqui Isso Pra gente saber quantos quilômetros tá Deixa eu levantar um pouquinho mais ele É agora que a gente vai saber quantos quilômetros Vai quantos fogo ator Pelo menos uns 600 Ó mano, 459 cavalos mas eu acho que é pouco muito pouco eu tentar fazer uma relação que fazer como é que fica o primeiro teste e vamos para o primeiro teste para a gente ver no quarto de milha quanto que fica 13 segundos meu Deus esse carro tá horrível espera aí esse carro não tá legal e eu coloquei super charge tudo mano que que tá faltando esse carro tá faltando potência né tá faltando potência vamos lá o teste drive quatrocentos vamos ver é galera não tá prestando 13 não tá legal porque que ele tá morrendo velho Será que ele tá muito pesado mano motor front não sei por que que ele tá pesado assim mano ó ó melhorou 13 30 mas ainda não é o que eu tô procurando velho 13 mano vou tentar dar um tiro a mais nele aqui para ver aí vamos ver que que vai dar e esse motor era para tá melhorzinho mano 1330 foi o mais top que a gente chegou até agora 1340 eu não sei que merda que tá armando aqui não eu não sei se é a relação eu não sei que é Eu não sei se é o motor, a gente pegou o motor com a melhor configuração que tinha, que encaixava nele, tá ligado? Vamos ver, se de tudo essa experiência não der certo, a gente vai tentar fazer outra coisa. 13h43, mano, voltamos para a planilha aqui, eu vou fazer uma doideira aqui, performance, o que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui e vou tentar fazer o seguinte, status, 740 litros é o que está faltando, eu vou botar um V6 aqui, ele já vai ter uma potência a mais, aqui, não, vou botar um V8, 700 litros, vou botar sem estar aspirado, sem nada, eu acho que é melhor você botar esse V8 aqui, 542 de torque, de 377 cavalos, do que você deixar daquele jeito que estava, 100 litros, 100 litros, nossa, não podia botar umas litrais menorzinhas, né? Esse pequenininho é um litrinho só a mais aqui, já fazia uma diferença, deixa eu ver nesse aqui, Nossa, esse aqui tem 400, é um V8 6.2, espera aí que vai ser ele, isso, V8, um Gorf V8 de 6.2 de 400 e poucos cavalos, Vamos ver se vai dar certo, tirei o Super Charge, tem peça faltando, ah, tá, não botei os pistões, aí sim, Microsoft, sem pistão fica difícil o agulho andar, né? Aí, ó, vou colocar aqui, beleza, manos, Eu queria tanto, pelo menos, colocar um turbo, tá aspirado? Tá, mas tá com V8 de 400 cavalos, então assim, eu acho que agora vai, tá ligado? Vamos deixar aqui assim, ó, eu tenho que fazer um carro rápido, mano, eu vou conseguir, isso, vamos lá, próximo teste, Aquele motor lá não dava nem com Super Charge, agora vamos ver agora, só o original, sem nada, vamos ver o que que dá pra fazer, Aí, ó, 13 e 20 13 e 20 Mano, ainda não é o suficiente, tá pouco isso daqui, Eu acho que as marchas tá muito esticadas, vou tentar diminuir um pouco mais as marchas, pra ver se ele entorquece um pouco mais, 13 e 17, opa, eu acho que eu peguei o fio da miada, hein, essa terceira eu posso diminuir ela um pouquinho mais, Olha a doideira que eu tô fazendo, não, não façam isso em casa, ou façam, né, e vê o que que dá, tá ligado? Porque tá complexo, tá complexo, tá complexo aqui, desafio do golzinho em GTI, vamos lá, 13 e 20, é, mano, 13 e 17, tava melhor, ó, 13 e 17, tá melhor, ó, 13 e 17, tá melhor, ó, 13 e 17, tá melhor, ó, Eu só vou diminuir a terceira, olha a doideira que eu tô fazendo, eu vou diminuir a terceira pra pegar um pouco mais de torque, e vamos ver o que que vai dar, a doideira que eu tô fazendo, meu parceiro, Não, não prestou, mano, o máximo que eu fiz com esse carro foi 3.17, 13.17, 13.17, eu acho que 13.17 não compensa, não compensa, um carro que ficou em G8, eu posso tentar colocar um motor de up aqui pra ver, mas eu acho que não vai ficar legal não, rapaziada, Eu acho que esse tiro aqui vai sair pela culatra, rapaziada, esse tiro aqui saiu pela culatra, não ficou legal, Se vocês já fizeram um carro desse, com menos, com peças menores, comente aqui nos comentários, me marca lá no Instagram, arroba Microsoft, que tá aparecendo aqui, segue a gente lá, Porque eu quero uma luz de vocês, não consegui fazer um gol, o gol não ficou legal pra ficar slip, e não sei o que que dá pra gente mexer mais aqui, posso trazer o segundo episódio, De a gente tentando mexer, pra deixar ele slip, mas tá complicado, beleza, deixa aí nos comentários, o que que vocês acham, muito obrigado pelo acesso, a gente tentou, deixou ele com uns 400 e pouco, depois deixamos com 600, não, 600 não, deixamos ele com um motor só, com 700, com 400 cavalos, então, Não sei o que pode ter acontecido, deixem aí nos comentários, o que que a gente pode fazer, muito obrigado pelo acesso, fiquem com Deus e valeu!